Quem somos nós para ter a atenção de Deus? Tão pequenos e falhos e fracos e pecadores como nós, mesmo assim Ele nos amou, Ele olhou para nós e nos salva. A cada dia, Deus nos salva e nos abençoe. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora como onda no oceano. Assim como o vapor e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou eu para ser visto com amor, Mesmo em meio ao pecado, Tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim. Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora como onda no oceano. Assim como o amor e ainda escutas quando eu chamo, Me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Teu, eu sou Teu. Me abraça, Senhor, a quem temerei, a quem temerei. Se eu sou Teu, eu sou Teu, Jesus.